Porra, vocês assim, com essas coisas aí tão diferentes um do outro aí, como é que vocês se encontraram, cara? Como é que deu liga essa porra? Ele tocava o pagodinho contigo? Não, na verdade ele não era muito de pagode não. Isso foi mais do funk. Só que, assim, eu e o Clogênio, a gente é amigo desde sete anos de idade. Ah, caralho. É, desde molequês, sabe, tá ligado? Tomar banho no Valão junto, tá ligado? Fazer um bocado de merda na favela junto. E aí, mano, a gente tinha uma sinergia fora do comum, assim, sabe? As pessoas pensavam até que a gente era irmãos, porque... Realmente, ó, a gente, desde sete anos de idade, ele morreu com 26. Cara, a gente nunca brigou, a gente nunca teve uma discussão. As pessoas, inclusive, até pensam que a gente teve uma rusga, alguma coisa, no dia da partida dele, porque ele foi sozinho, no carro dele particular. Ele não quis ir com a gente na van. A gente foi tocar aqui, o último show da gente foi ali em Lorena, né? Aqui no interior de São Paulo. Perto do Rio também. E aí a gente foi fazer esse show, era numa sexta-feira. A gente, pô, de boa. Tava tudo de boa. Aí chegou na hora do show, a partida do ponto de encontro era às 20 horas, né? Pô, aí o assessor dele ligou, ó, Claudinho, não vai no show hoje, não. Falei, do nada. Falei, pô, deixa eu falar com ele. Aí, Claudinho, é, seu Ivan, era seu Ivan, o assessor dele. Falou que você não vai pro show e tal. Ele falou, é, não tô afim de ir, não. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa, tá tudo bem. Por que que tu não vai e tal? Como é que a gente vai fazer? Ele falou, não, não aconteceu nada, bichês. Ah, sim, mano. Não aconteceu nada. Eu só não vou. Eu falei, tá, mas e aí? O que que eu digo pras pessoas? Você tá com dor de barriga, sei lá, tá doente? Aconteceu alguma coisa? Só falou que não ia. Aí eu falei pra ele assim, mas bom, já que você não vai, eu também não vou, porque eu não sei o que que eu vou dizer. E desligamos o celular e tal, né? Paramos de falar. E aí eu falei, bom, vamos pra casa, saímos do ponto de encontro, fui pra casa. Aí falei com a equipe, ó, vocês podem ir embora, porque o Claudinho não vai, ele falou que era pra eu ir, eu também não vou. E aí, mano, depois a galera veio e voltou lá pra casa, né? Passou um tempinho, eu fiquei lá com a minha família. E a galera veio e falou assim, ó, o Claudinho decidiu ir com o carro dele. Eu falei, mano, que viagem, velho. O cara primeiro liga o assessor dele falando que ele não vai. Depois ele confirmou pra mim que ele não ia. Aí eu também decidi já não ir, porque eu não queria ir sozinho e fiquei com medo. Tipo, imagina, eu sempre fui muito tímido e ir sozinho e sem ter uma, como é que você diz? Uma explicação. O que que eu ia falar pra galera? Se ele passasse mal, pô, passou mal, aconteceu alguma coisa. Galera, eu vim aqui, entendeu? E, pô, me aceita aí, né? Rolou antes disso de alguém, algum de vocês dois fazer show sozinho? Não, nunca tinha rolado. Não, nunca tinha rolado. Nada. Nunca, ele nunca fez isso. E aí eu falei, mano... Mas ele tava estranho antes, algumas coisas? Não, não, não foi. Eu senti ele um pouco estranho porque ele não deu nenhuma explicação. A gente sempre foi muito aberto, a gente sempre falava as coisas comigo. E nesse dia, não, primeiro o assessor dele e depois ele confirmando. Eu falei, mano, e não quis falar o que que aconteceu. E aí eu falei, bom, dispensei a galera e fui pra minha casa. Tava lá tranquilo, tava com a família. Tranquilo entre aspas, né? Porque ninguém fica tranquilo com um parceiro falando que não ia no show. E aí eu fiquei pensando, pô, mano, a gente vai sofrer um processo, a galera vai quebrar aquele baile todo lá e tal, enfim. Aí a galera voltou e falou que ele decidiu ir com o carro dele particular. Aí eu falei, bom, então vamos. Menos mal. É, menos de mal. Menos processo. É, exatamente. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o show e não vou falar nada com ele aqui, mano. Pode ser que ele esteja de cabeça quente porque isso nunca aconteceu. Então, pô, vou ficar quieto. Quando acabar o show e chegar de manhã, eu chamo ele sozinho e troco uma ideia com ele. Aí fizemos show, pô. Ele sempre foi muito carismático, sabe? O negão sempre foi, mano. Ele ia lá na galera toda hora e tal. Mas nesse dia, mano, parece que ele... Parece que sentiu, tá ligado? Tem umas coisas. O Igor e o Manarca, o que acontece e a gente, às vezes, fica se perguntando, tá ligado? Isso foi uma nóia minha também. Eu ficava me perguntando depois o que aconteceu, tudo. Porque assim, aí a gente fez o show, não quis falar nada com ele e tal. Tem até essas imagens no YouTube. Foi o show da Spider, uma equipe lá de Lorena, uma equipe famosa. Tipo o Furacão 2000 lá no Rio, tá ligado? E aí, mano, fizemos show e tal, pá, beleza. Na volta, ele... Assim, o que dizem depois os laudos, né? É que quem vem dirigindo foi o assessor dele, o seu Ivan. Parece que ele dormiu, entendeu? Aí desviou, saiu da pista, bateu numa árvore. E bateu de frente, pegando o Claudinho e morreu na hora. E aí, depois o laudo, posteriormente, falou que possivelmente esse assessor possa ter dormido, entendeu? E aí, mano, vou te falar, a gente vindo, né? Porque o carro veio primeiro, o carro dele, com esse assessor e depois veio a van. Aí a gente viu no ato, mano. Caralho! No ato, no ato, a gente viu assim, tinha acabado de acontecer. Caralho! Tinha acabado de acontecer, mano. Foi um bagulho assim que eu falei, mano... Aí eu fiquei juntando tudo, falei, mano, o cara me ligou, falou que não queria ir, não ia vir pro show do nada, tá ligado, mano? E aí eu perguntei por que ele não falou por que. A gente não se falou, tá ligado? A gente nunca teve uma discussão, mano. E eu não dei o último abraço no cara. Então, minha cabeça, naquele momento... Mano, pensa numa depressão, numa... Eu fiquei noiado, mano. Fiquei durante dois anos e... E, pô, que em quase três anos, muito mal, tá ligado? Com isso que eu falei, pô, será que eu fiz alguma coisa? Porque nessa hora a gente pensa, por que o cara não quis ir? A gente pensa, pô, será que eu briguei, fiz alguma coisa de errado e não sei e tal? Mano, mas foi um bagulho muito doido. Quando rolou o acidente, daí vocês passaram, ainda não tinha ambulância nem nada? Não, não tava chegando. Chegou um pouquinho depois da gente. A gente chegou, tava só o carro, tá ligado? Com a parte traseira assim, tá ligado? Já tinha batido, tava acontecendo. A roda ainda rodando. Mano, foi um bagulho muito louco, mano. E aí, eu não quis sair, não. A galera que tava comigo da equipe, na van, saiu primeiro. Quando eu vi eles botando a mão na cabeça, eu falei, ih, mano. Aí fui lá ver. Aí era o mano. Caralho, que foi lá ver, cara. Foi lá ver, cara. Porque eu fiquei, eu vi a galera, todo mundo, tá ligado? Da equipe assim, botando a mão na cabeça. Eu fiquei, falei, mano. E aí, como tava os dois, eu até pensei que poderia ter acontecido com os dois, né? Mas só o outro motorista, o assessor dele, não aconteceu nada. Graças a Deus, só arranhou assim um pouquinho e tal, o braço. Mas infelizmente o mano, mano, o mano partiu. E ali, eu fiquei no maior nó. E eu falei, caraca, mano. Então acontece uns negócios, tá ligado? Sem a gente saber. E eu e o Claudinho, desde os sete anos de idade, mano. E a gente, eu falo de coração, assim, nunca brigamos, mano. Tá ligado? Era mais fácil o Claudinho brigar comigo por causa de futebol, de alguma coisa assim de futebol. Ele era mengão? Pô, mengão fanático, mais do que eu. Tipo de, se dependesse dele, casar com todo o uniforme do Flamengo, tá ligado? Fazer a festa do Flamengo. Ele era mais fanático do eu sou. Mas ele acha que era mais, mano. E aí, mano, depois encontraram a chuteira no carro dele, né? Tipo com a mochila cheia de chuteira. Com uma chuteira, na verdade. Com meião, tá ligado? Essas paradas, assim, tipo de... Ele jogava realmente um futebol ali na portuguesa da ilha. É um clube que tinha ali na ilha do governador. Fica ali naquela região do aeroporto ali, do aeroporto internacional. E ele jogava mesmo ali, tá ligado? Mas eu não acredito que só esse motivo o cara não querer ir pro show ou me negar uma explicação, tá ligado? Que ele sentiu mesmo alguma parada. Isso aí. Depois teve até gente que falou, mano, isso aí são mensagens que a gente recebe. Às vezes o cara que vai acontecer uma parada, o cara sabe. Tipo igual falaram dos mamonas, né? Assim, com todo respeito aos familiares também, porque eles sofrem toda vez que lembram. Eu sofro. Pô, perdi só um amigo, mas era um irmão pra mim. Eu já sofro. Tipo, fico mauzão. Imaginem os familiares, né? Então, mas dizem isso dos mamonas que os caras sentiram e tudo mais. Sonharam, pá. É, que falou que não queria nem viajar. É um bagulho muito doido, né? É um bagulho muito doido, né?